Olá, minha ovelhinha, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero começar essa live de hoje, essa oração de hoje, totalmente diferente. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Vinícius e você está debaixo da minha cobertura espiritual. Eu te adoto nas minhas orações, serei profeta na sua vida. Vê aonde a sua oração chegar, vai chegar o milagre, vai chegar o socorro que você tem buscado em Deus para a sua vida sentimental. Eu sinto da parte de Deus que eu vou orar agora por alguém que diz assim, Bispo, estão fazendo coisa contra a minha vida. Não é possível? Do nada meu marido virou a cabeça. Eu quero me dirigir agora a pessoas que dizem assim, olha Bispo, os meus relacionamentos do nada dá errado. A minha vida, do nada, ela tomba. Parece que é uma coisa, Bispo, a coisa começa a caminhar, começa a melhorar na minha vida e do nada parece que vem uma avalanche e destrói tudo. Eu vou fazer uma oração muito forte para Deus arrancar essa marra da sua vida, essa trava. Daqui a pouco eu vou orar o Salmo 20. Peço que você venha preparar o teu coração. Eu vou orar pelos nomes que já estão aqui. Você que está no propósito do Salmo 20 já está tendo milagre. Maridos voltando, namoros sendo restaurados, Deus fazendo um reboliço na vida das ovelhinhas. Mas eu quero na sua vida, você que está aqui. Você que entrou aqui hoje para decidir. Você diz assim, Bispo, eu preciso de uma decisão na minha vida. Eu quero você que diz assim, Bispo, eu estou solteira há muito tempo. Eu não consigo encontrar alguém. Eu tenho um trauma. Você tem um trauma. Eu sei que estou falando agora com mulheres que estão sofrendo um trauma. Você tem medo. E esse medo está impedindo você de se aproximar alguém de você. Esse medo está impedindo você de tomar decisões na sua vida. De fazer determinadas escolhas na sua vida. E você às vezes prefere ficar no zero a zero. Eu sei que hoje eu estou falando com pessoas assim. Você está com medo de se meter em problema. Você está cansado. Você já veio de muitas decepções. Eu vou fazer um oração forte agora. Você vai olhar para a minha mão. E na unção que está sobre a minha vida, esse mal vai ser arrancado da sua vida. Vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Você vai estender as mãos aqui para a minha mão. Eu vou orar para esse esfriamento ser arrancado. Estende as mãos aqui, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui para a minha mão. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço agora uma oração especial. Para que seja quebrado esse esfriamento. Que esfriou ele. O trabalho que foi feito para esfriar ele. Seja quebrado agora. Tem ovelhas que tem me falado que na hora da oração tem vomitado. Tem colocado para fora, meu Deus. Toda pessoa que ela consegue, meu Deus. Entra no esfriamento. Começam as brigas, a desunião. Passa o teu poder agora, meu Deus. E vai removendo toda a carga negativa. Vai removendo, meu Deus, toda a maldição da vida amorosa. Visita da vida sentimental dessa pessoa. Meu Deus, visita o coração daquele homem. Visita o coração dele. Visita essa moça que está solteira, viúva. Em busca da felicidade. Em busca do amor. Eu ordeno que todas as amarras. Todo o bloqueio. Todas as travas da vida sentimental. Seja quebrada agora. Destruído. Na unção e na autoridade. Eu ordeno que todo o mal, em nome de Jesus. Sim. 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 Isso. E não volte nunca mais. Meu venhinho, respira fundo. Quando eu leio agora o Salmo 20, as bênçãos que estão contidas aqui no Salmo 20, você vai ler ou mentalmente ou você vai ler com os lábios, junto comigo. Você vai orar junto comigo o Salmo 20. Eu quero chamar você para orar o Salmo 20. Nós estamos vivendo essa fé. Nós pedimos para as ovelhas fazerem um voto com Deus de 20 reais. Disse, bispo, eu não posso fazer. Então, não tem problema. Deus vai abençoar você também. Você não pode é essa, mas um dia você vai poder participar. Amém? Mas você que diz, meu bispo, olha, eu sinto da parte de Deus que eu tenho que fazer esse voto. Porque não é normal o que está acontecendo na minha vida sentimental. Aqui dentro está a minha aliança e da minha esposa. Eu quero o seu nome e da pessoa amada. Se você é solteiro, o seu nome aqui dentro. Vamos agora orar o Salmo 20. Aleluia. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Aleluia. Do seu santuário te envia socorro. Lembre de todas as ofertas, das tuas ofertas de manjares. E aceite o teu holocausto. Repita comigo. Conceda-te segundo teu coração. E realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Você vai celebrar a tua vitória. E em nome do nosso Deus. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força. De sua destra. De sua destra. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e caem. Deus está falando dos inimigos. Das setas. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responda-nos quando clamarmos. Aleluia. Muitas pessoas foram libertas agora. Eu creio que Deus, meu velhinho, ele está trabalhando na estrutura da tua vida sentimental. O segredo é você perseverar e não desistir. Não parar. Não pare de lutar. Não desiste. Hoje eu atendi três pessoas que pediram conselho para o seu pastor. E o pastor falou para ela se separar. Ninguém tem poder no mundo para poder falar isso para você. Porque a vida é sua. Ninguém. Ninguém tem autoridade no planeta Terra para falar. Se separa. Quem sabe é você. E Deus. Pronto. E as três ovelhas falaram assim para mim. E de estados diferentes. Eu falo, meu bispo, só que eu não sinto isso. E teve um que falou, ele não é homem para você. Quem é? Ninguém tem autoridade de falar isso. Ninguém. Ninguém no planeta Terra tem autoridade para falar. Olha como a coisa é forte. Nem Deus se interfere na minha, na sua, na nossa escolha. Por isso que muitas das vezes quando você pede. Deus. Deus. Deixa eu desvendar isso aqui. Deus que seja feita a tua vontade. Sim. Deus. Quando você começa a esperar nele, a confiar nele, Deus faz o milagre. Mas quem escolhe é você. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Desde o jardim do Éden, que ele colocou uma árvore lá no meio. Se ele quisesse nos dominar 100%, nós não teríamos vontade própria. Tu está entendendo, meu veninho? Então, Deus nos deu um poder de decisão. Poder de escolha. De plantar e colher. Plantar o mal e colher o mal. Plantar o bem e colher o bem. Por isso que vale a pena você plantar o bem. Se alguém te dá uma pedrada, dá uma flor. Difícil. Se você quer que o Espírito Santo trabalhe no seu relacionamento, começa a reagir. Aí fora dizem que a psicologia é reversa. Só que bíblicamente falando, a gente sabe que é a ação do Espírito Santo. Quando você reage ao contrário, alguém te taca uma pedra e você não reage. Você deixa Deus agir. É onde o Espírito Santo começa a trabalhar. Então, não deixa ninguém tomar decisões, sendo que é você que tem que tomar. Amém? E nem pergunte para ninguém. Ele é de Deus ou não é para mim? Quem tem que saber é você. Você tem que puxar o histórico. Você tem que, vou falar bem rasgado, puxar a capivara do sujeito. Puxar o histórico da vida dele. Você sabe o que é melhor para você. Não é colocar essa responsabilidade, sendo que ela é sua. É você que vai morar com a pessoa. É você que vai conviver com ela ou não. Então, eu tenho que ensinar. Eu estou aqui para ensinar você a fazer a coisa certa, para dar tudo certo. E não deixa ninguém interferir. Normalmente, quando você está passando por um problema, a família dela ou a família dele começa a falar, ele não é homem para você não. Ou as amigas. Para de ficar pegando o telefone e contando o problema para a amiga. Porque a amiga vai falar assim, não, ele não é homem para você não. Larga. E quem sabe é você. Quem decide isso é você. Não fica buscando opinião alheia, porque podem te dar uma opinião errada e fazer você fazer uma escolha errada. Tomar uma atitude errada na sua vida. Sentir de Deus de falar isso para você. Amanhã eu quero você aqui de novo comigo. Amanhã eu tenho uma novidade para entregar aqui para vocês. Algo muito forte. Muito forte, muito forte. Pega a água de vocês. Eu quero consagrar a água. Nós sempre abençoamos a água para você beber três gole em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Beba o primeiro gole em nome do Pai. Beba o segundo gole em nome do Filho. E beba o terceiro gole em nome do Espírito Santo. Se você sente de Deus, faz o propósito. Eu quero o teu nome aqui, você solteiro, você vai ser abençoada. E você que tem alguém, o seu e da pessoa amada aqui. Nós estamos no propósito, Salmo 91, de orar o Salmo 91, da quebra de todas as amarras da vida sentimental. Você orar o Salmo 91, 91 vezes. O Salmo está aqui embaixo no link. Clique no link para você já começar a ter uma rotina de oração. Você vai orar todo dia esse Salmo 91. Eu coloquei um propósito. Quem levar a sério vai casar. Teu marido vai pedir, ou a pessoa que está com você vai pedir tomar um casamento, vai querer levar a coisa mais a sério. Deus vai fazer um mover muito forte através desse Salmo 91. Você toma posse. Você recebe, meu velhinho, diga, eu recebo. Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui de volta no Canal do Amor. Seja muito bem-vindo. Compartilhe essa oração para 20 pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você não paga nada por isso. Aqui embaixo, em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se. Serei profeta na sua vida. Compartilhe, porque alguém está esperando você compartilhar e ser abençoado. Deus abençoe a sua vida e até lá.